Acompanha comigo esse caminho aqui, você vai ver que não é fácil. Aqui é um bairro muito antigo e as ruas são muito apertadas, não foi projetado para essa quantidade de carro, então fica muito apertado para você passar. Então se você tem essa dificuldade dirigindo o trânsito, principalmente em ruas apertadas, então assista esse vídeo até o final. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal, mete o dedo no like e bora para a nossa videoaula. Aqui eu tenho que ir em um ritmo lento, no caso agora eu estou de primeirinha, primeira marcha, está vendo aí? Vou acompanhando aqui o ritmo dos carros, praticamente câmera lenta o tempo todo. Lá na frente é muito confuso, porque tem muito carro parado dos dois lados, acontece isso aí no seu bairro, de ter carro parado dos dois lados. Então acompanha até o final, que tem várias dicas aqui para ajudar você. Já coloco o pé na embreagem, já vou freando, já acho o ponto de embreagem, tiro o pé do freio, acelero para ajudar o carro a andar. Vou indo devagar, vou indo ao ritmo deles. Se andar um pouquinho a mais, eu coloco a segunda, senão eu continuo no ritmo deles de primeirinha mesmo. Vou soltando a embreagem de novo, aqui está muito cheio, porque deu praia, né? Depois de uma semana de chuva, deu praia e aqui com uma região de turismo, ó, para não esbarrar nele, ó, eu puxar o volante, ó, eu puxando para o lado, aí você me pergunta, mas o carro que está lá, tem um metro lá ainda, eu tenho, olha lá, olha lá, o cara virou lá para lá, ele tem um metro lá ainda, por que ele não vai para lá? Olha lá o carro da caminhonete forçando, você tem que se impor, tem que forçar um pouquinho, aí ele ir para lá, no caso ali, o caminhãozinho, ele não tem como ir mais para lá, porque ele já é grande, aí no caso, eu que tenho que vir, depois eu volto de novo, ó, ou seja, eu tenho que forçar o carro que está lá, aí ele usar o máximo da faixa dele lá, e se eu ficar aqui no meu canto, aqui acanhado, né, se você não se impor, ele não vai puxar para o lado, para você passar, sendo que do lado, lá ele tem espaço, tem espaço lá para ele poder puxar, tá certo? Vamos continuar aí, já estou de segunda, estou indo no ritmo do trânsito aqui, embreagem até o fundo de novo, para o carro não morrer, primeira, e soltando já o pedal, só na embreagem ele já vai arrancando, agora eu vou com o acelerador, o cara da moto de trás, deixou a moto morrer, você acredita? Até para quem já sabe pilotar, às vezes deixa o veículo desligar, é muito entulho no meio da rua, acaba ficando complicado para poder, o trânsito, o trânsito não flui, eu já vou procurar o ponto de embreagem, ponto da vibradinha, eu acho o ponto, tiro o pé do freio, o carro já anda, agora eu acelero até o meio, e segunda, e acelero de novo, vou indo no ritmo do trânsito, olha os meus pedais, aí você vai entender direitinho, tudo que está acontecendo, embreagem até o fundo de novo, primeira de novo, e acho o ponto de embreagem, tiro o pé do freio, quando eu tiro o pé do freio, o carro já anda, está vendo aí? lá na frente, bem lá na frente, vai virar uma via de mão única, vai ser um fluxo só de carro, então vai ficar bem mais fácil, essa parte aqui, é a parte mais difícil, tem carro parado aqui, tem carro vindo de lá, coloca a sua pergunta aí nos comentários, com a sua pergunta, que a gente vai fazer nos vídeos aqui, aqui como eu não estou vendo mais os pneus dele no chão, eu já estou no limite já, se eu chegar mais perto, eu não estou vendo nem a placa, nem os pneus dele, agora eu estou vendo a placa, se eu não estou vendo nem a placa, nem os pneus dele no chão, quer dizer que eu estou perto demais, tem que tomar cuidado, para não bater na traseira dele, ele está freando, eu já aperto o freio, eu já ponho o pé na embreagem, assim que a luz de freio dele acende, eu já tenho um alerta aqui nos pedais, e segunda, sozinho o carro já vai andando, repara que estou com o pé no freio, não preciso ficar com o pé no acelerador, agora eu entendi, tem um caminhão do lixo ali na frente, por isso que o trânsito está lento assim, olha, meu pé no freio, está vendo, pisou no freio lá, eu aperto a embreagem aqui, meu pé já estava no freio, coloco a primeira de novo, bem aqui no meu joelho, bem no meu joelho, certo, vou soltar na embreagem, para ver se o ponto da embreagem está certo, lembrando que aqui embaixo, na descrição, tem o fórmula da aprovação, você vai fazer prova, qual dificuldade que você está lá, para poder passar na prova, lá no fórmula da aprovação, tem todo a passo a passo lá, para te ajudar a passar na prova de primeiro, vamos acompanhando o ritmo do trânsito aí, repara que eu estou mais para o canto aqui, para não atrapalhar o trânsito, que está fluindo lá, lá o trânsito lá está andando, aqui que o trânsito não está andando, lá do outro lado ele está fluindo, vamos seguindo, eu vou tentando olhar por aqui, para ver o que está acontecendo lá, por aqui que eu vou tentando olhar, você percebe que ali tem um caminhão, então eu vou ter que ir puxar para a contramão, para conseguir passar, eu vou ter que ir puxando para lá, para a contramão, porque o caminhão ali está descarregando, então vai demorar muito, até ter uma brecha para poder sair, então está todo mundo puxando para a contramão, já procuro o ponto de embreagem, procuro o ponto de embreagem, vou testando aqui o ponto de embreagem, para ficar pronto para poder sair, o ponto de embreagem já está certo, vou acelerando de leve, olha o meu pé no freio, para não bater na traseira dele, embreagem de novo, já vou procurar o ponto de embreagem de novo, vou tirar o pé para mudar para o acelerador, agora vai apertar, o caminhão e o outro carro, olha como que está, olha, ele, o carro dele é maior que o meu, se eu vejo que ele conseguiu passar, eu vou conseguir passar, então aqui a minha noção de espaço, vai ser me guiar pelo carro da frente, tem várias referências que você pode usar, a minha referência vai ser me guiar pelo carro da frente, o carro da frente é maior que o meu, certo? Então eu vou mirar no meio dele aqui, para eu tentar ir no meio dele aqui, vou ir no meio dele aqui certinho, como que passa quase em relação ao meu caminhão, olha o retrovisor, como é que passa perto do caminhão, estou me guiando por ele, olha o meu retrovisor, depois que minha porta passa, que eu puxo de volta, e marcha, cheio para a segunda, ali, para eu não bater no carro que estava lá, eu preferia arriscar o meu retrovisor aqui, então eu deixei meu retrovisor mais próximo do caminhão, para eu não bater no carro que estava lá do outro lado, ali, aquela situação ali, exige muita noção de espaço, ou você parar o carro, esperar o trânsito todo parar, para você passar, mas é difícil isso acontecer, o trânsito aqui está muito engarrafado, difícil alguém parar, para poder deixar você passar, vamos acompanhando o ritmo aqui, embreagem até o fundo de novo, eu acho o ponto de embreagem de novo, o ponto de embreagem está funcionando, está vendo, aqui eu sei que o carro não vai desligar, porque eu achei o ponto de embreagem certo, ponto de embreagem ideal, para o carro andar, sem o carro desligar, eu estava dando aula para habilitado aqui, agora o caminhão do lixo tinha passado, só que era o caminhão para recolher em Túlio, e impressionante que já tem outro caminhão ali, o trânsito fica muito lento, algumas cidades grandes, só recolhe lixo de madrugada, justamente para evitar esse trânsito aqui, como é que é ir na sua cidade? Ah é, as aulas para habilitar, o link está aqui na descrição, você consegue fazer aula aqui com a gente, aula prática mesmo, as aulas são no nosso carro, adaptado, depois que você faz a primeira aula, a gente faz uma avaliação, para ver qual é a sua dificuldade, e a gente vê um pacote de aula adaptado, para a sua rotina, para as suas dificuldades, você pode pagar no PIX, no dinheiro ou no cartão, pode dividir no cartão em 10 vezes, tá bom? O link está aqui na descrição, lembrando que é no momento, é aqui na região, Cabo Frio e São Pedro Aldeia, ok? O trânsito está todo parado, mas eu já vou procurar o ponto de embreagem, eu tiro o pé do freio e o carro já anda, lembrando, muita gente fala assim, ah, mas isso gasta embreagem, claro que isso tem um desgaste na embreagem, mas o desgaste é leve, e esse desgaste aqui, que a gente faz aqui, de procurar o ponto de embreagem, deixar vibrar, é só no momento, que você ainda está aprendendo ainda, a andar com o carro, depois que você já sabe arrancar com o carro, você não vai precisar mais fazer isso, isso é no momento que você está aprendendo, depois que você já aprendeu, depois que você já sabe, você não vai precisar mais fazer isso, isso é no momento que você está, no início ali, que você é novo habilitado, tá? No início que você está deixando o carro desligar toda hora, então você vai fazer dessa maneira, depois conforme o tempo passar, você vai acabar fazendo do seu jeito, você pode assistir um milhão de vídeos aqui na internet, mas conforme o tempo passar, e você dirigir no dia a dia, você vai acabar fazendo do seu jeito, você vai criar a sua maneira, cada pessoa dirige um jeito, cada pessoa tem uma mania diferente, tá? Então você vai dirigir conforme as suas manias, ok? Ó, vamos colocar a terceira, lá na frente, a curva é muito fechada, então, com segurança, o que eu vou fazer? Eu vou frear de leve, ó, agora eu vou apertar a embreagem, vou puxar para a segunda, e vou virando com o pé perto do freio, olha o cara atravessando aí, se eu viro com o de terceira, ou com o pé no acelerador, se eu me assusto, tem chance até de atropelar ele, então deixa o pé perto do freio, vou virando com o pé perto do freio, tá livre, aí eu volto a acelerar de novo, faço o carro desenvolver de novo, aí eu coloco a terceira, e volto a desenvolver o carro de novo, ó, trânsito parou de novo, por causa da faixa de pedestre, ó, embreagem até o fundo, eu parei de terceira, certo? Agora que eu vou colocar a primeira, poderia parar de quarta, de quinta? Poderia, poderia parar em qualquer marcha, isso aí não tem nada a ver, ok? Ó, segundinha já, se você não é inscrito, você tem que se inscrever, hein? Pra você receber os outros vídeos, você só vai receber mais dicas, se você se inscrever no canal, e ativar o sininho, tá? Ativa as notificações aqui, toda vez que a gente postar uma dica nova, o YouTube vai mandar uma notificação pra você, no seu celular, pra você ficar ligadinho aqui, nas dicas e nos macetes aqui, tô de segunda, é uma ladeira muito pesada, eu vou indo de segunda, se o trânsito ficar lento, eu coloco a primeira com o carro ainda andando, ó, ó, se ficar lento, eu vou colocar a primeira, hein? Ó, embreagem, primeira, volta a acelerar, por que que eu não usei o freio? Porque o carro já estava perdendo força, o carro já estava fraco, se eu fosse usar o freio, o carro ia ficar mais fraco ainda, ia ser pior, então, numa subida, quando o carro está perdendo a força, você vai reduzir nas marchas, e nem sempre você vai precisar estar usando o freio, pra poder reduzir essas marchas, ó, aqui na descrição do perfil, pra você que mora longe da gente, não tem condições de fazer as aulas presenciais com a gente, na descrição do vídeo, tem o destravando a direção, que é para habilitados, que é o dirigindo sem medo, o dirigindo sem medo, é um passo a passo que a gente criou, pra ajudar a pessoa que tem um carro, o carro está na garagem, que a pessoa não está usando o carro, ela tem carteira e não está dirigindo, então, esse dirigindo sem medo, destravando a direção, são aulas em vídeo, pra destravar você, são métodos que você vai fazer com o carro parado aí, pra você exercitar, tá, pra você ter o domínio do carro, pra você ir pro trânsito, e aqui no cantinho está o fórmula da aprovação, que é o passo a passo que a gente criou, pra ajudar você a passar na prova do DETRAN, ok? Ó, tem mais dúvidas? Coloca aí nos comentários, eu te vejo na próxima videoaula, um abração e tchau, tchau!